O novo parceiro de ALP Navros surpreendeu a todos uma das séries de TV que assistiremos na nova temporada nas telas do TRT1 será Senet In Choco Clary, Os Filhos do Céu. Há avaliações de que a série, que há muito vem sendo preparada pela Goldfilm, foi feita para preencher o vazio deixado pelo Maçolara Apartmany, Innocent Apartments. Foi relatado que o produtor Faruk Turgut fez acordos com a ALP Navros e a Esbingol para a série de Senet In Choco Clary, que é um dos projetos que o TRT1 espera mais audiências na nova temporada. O encontro desses dois importantes atores em um mesmo projeto também dá a impressão de que a história é muito forte. A Esbingol é um nome muito seletivo e não participa facilmente de um projeto, e a ALP Navros não faz um acordo se não tiver certeza sobre a história. A combinação de duas peças importantes também dá uma mensagem importante sobre a história eficaz da série Senet In Choco Clary. Foi revelado que houve conversas com Irene Elvatioglu nas últimas semanas sobre o parceiro de ALP Navros, sobre o qual os fãs da série estão muito curiosos. Foi relatado na imprensa que as negociações terminaram positivamente e Irene Elvatioglu aceitou o papel. É uma grande chance para a dupla de ALP Navros e Irene Elvatioglu se encontrarem um projeto tão importante. Além disso, a parceria com a ALP Navros em nome de Irene Elvatioglu em uma série de TV será uma experiência diferente. A ALP Navros, que sempre se dá muito bem com seus parceiros, tem uma imagem forte entre o público com seus traços característicos. Há uma interação muito forte do ALP Navros nas mídias sociais. Isso contribui para o destaque das produções e de seus parceiros. ALP Navros é um dos atores que destaca ainda mais os nomes com os quais atua. O ator, que fez parceria com Denise Baizal em Fazilene em Vicky Zillari, Alina Boz em Elim Ibirakma, Seren e Ilmaz em Zuru do Ancaí. Finalmente, Aizai Cintura em Adamazali, está iniciando uma nova era em sua carreira. A nova série, chamada Senetim Chococlari, tem uma história de drama forte e quem for para a tela será afetado pelas cenas, principalmente psicologicamente. A dolorosa história de um homem cuja vida é arruinada pelo álcool, e uma mulher que tem que defender seus filhos, dá a mensagem de que uma das produções mais comentadas da nova temporada está chegando. O fato de três nomes importantes como Aiz Bingo, Ael P Navros e Irene Elvatioglu se encontrarem nesta série e dá os sinais de que o elenco será forte e muito falado. Você assistirá Aiz Bingo no papel de Senet. A Ael P Navros estará na tela como Halil. O personagem de Zeynep oferecerá uma nova oportunidade de carreira para ir em Elvatioglu.